Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje a leitura de Atos dos Apóstolos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro Paulo e Barnabé foram quase apedrejados num local. Depois eles vão a um lugar pagão, onde não se dá a glória a Deus, não tem nada de Deus único, mas vários ídolos, e fazem o milagre. E o que acontece imediatamente? O povo começa a idolatrá-los como se fossem deuses. O que é que isso nos dá de conclusão sobre o ser humano? Existe hoje, existem hoje muitas pessoas, não são tantas ateias, que dizem que Deus é uma figura que nós criamos para saciar o nosso desejo, mas que na verdade, Marx dizia que a religião é uma superestrutura. Superestrutura para Marx quer dizer que não faz parte do corpo humano, não é humano em si, é criado. Ele dizia que era o ópio do povo. O povo fica meio anestesiado diante dos problemas da vida. Mas esse episódio aqui mostra uma coisa, que adorar a Deus está no DNA do ser humano. Todo ser humano busca em si adorar a Deus. Por isso que eles foram pegar coisas para oferecer sacrifício para Paulo e Barnabé depois daquele milagre. Só pode ser Deus, que só Deus faz isso. Um milagre desse. Então, está no DNA. Por isso que no estudo da evolução, a teoria da evolução que a igreja aceita, não é aquela ao acaso, é aquela guiada por Deus. Os evolucionistas de bom senso, quando eles estudam o momento em que o corpo humano foi hominizado e preparado para a inteligência, e quando Deus infunde a inteligência, que seria a alma espiritual, o sopro, não vai contra Gênesis a evolução. Basta você entender que o barro é a preparação do corpo, e o sopro é quando Deus infunde a alma espiritual com a inteligência. E qual é o critério dos que estudam a evolução para descobrir que houve inteligência naquele povo? Capacidade de fazer cultura. E o que eles olham? Se aquele povo tinha capacidade de fazer cultura? Atos religiosos. Enterrar os mortos. Cultos a Deus. Ou seja, o homem busca a Deus desde sempre. Não é uma supraestrutura, como diz Marx. E aqui prova, eles não tinham o Deus único, verdadeiro, como Deus. Eles tinham ídolos. E quando viram São Paulo e Barnabé, São Barnabé, fazendo o milagre, eles imediatamente quiseram cultuar os dois. Hoje, na sociedade moderna, quando se afasta de Deus, se buscam coisas esotéricas. Bruxarias. Superstições. Pulinhos pra cá. Romã pra lá. Na Europa, eu falei ontem, várias casas de bruxaria. Não tem jeito. O ser humano não consegue ficar sem cultuar algo ou alguém. Pode ser que seja o dinheiro também. Por quê? Porque nós temos um desejo interior infinito de ser feliz pra sempre. Nós temos um desejo infinito. E quem é que... Quem de nós sacia isso? Ninguém. Então, naturalmente, você busca fora algo pra completar esse desejo que tá no seu coração. Viver pra sempre, ser feliz pra sempre, ser saudável pra sempre. Mas quem de nós é isso? Ninguém. Então, é claro que você vai se apoiar em algo exterior. O que nós, cristãos, temos que entender? Que Jesus Cristo, e essa busca se chama religião. A busca de Deus pelo homem se chama religião. Por isso, existem várias religiões. Porque são várias formas de buscar a Deus. De acordo com o seu conhecimento. Os índios, na época, o que que era Deus pra eles? Eles tinham um conhecimento pequeno, científico, de estudo filosófico. Eles não conheciam Aristóteles, Platão. O que que os índios cultuavam? O sol, o trovão, aquilo que vai além das suas capacidades, que eles não conseguem. Mas eles buscavam a Deus. Quando os portugueses vieram, não é que eles vieram e destruíram a cultura dos índios. Não. Eles mostraram pro índio que aqueles astros, na verdade, são criaturas de um único Deus maior. Por isso que a primeira coisa que foi feita, que foi celebrar a missa da igreja, a primeira missa no Brasil. E os jesuítas que vieram, não ficaram dizimando o índio, como dizem aí, esses professores marxistas. Construíram as sociedades mais evoluídas até hoje, as chamadas reducciones ou aldeias no Brasil. Uma sociedade totalmente ligada ao entorno de Deus. Os índios amavam os jesuítas. Tanto é que os portugueses tiveram que trazer negros da África justamente porque eles defendiam. Então, é totalmente o contrário do que dizem. Que os índios queriam se converter. Olha o San Juan Diego do México, que Nossa Senhora de Guadalupe aparece pra ele. Ô meu Juanito, Dieguito, né? Sou a sua mãe. Ele era índio. Índio nativo do México. Então, os índios têm o direito de entender que existe um Deus maior. Então, isso não é uma violência. Isso é obrigação nossa, evangelizar, pra que outras religiões entendam. Por isso que a igreja católica nunca, jamais, destrói outras religiões. Ela dá sentido a elas. Se vocês forem em muitas igrejas da Europa, vocês vão ver que tem muitas igrejas que ainda tem pisos com desenhos pagãos, mitologia grega. Aquela casa de verão do Papa, que hoje é um museu, Castel Gandolfo. Se você for no Jardim do Papado, tem estátuas de Netuno, Urano, Deus e mitologia grega. Por que que a igreja não destrói? Porque em toda busca de Deus pelo homem, existe algo de Deus ali, que Jesus Cristo vai responder. Cristo responde à busca de todas as religiões. Cristo não é uma simples religião. Porque religião é o homem que busca Deus. Cristo é o quê? A resposta a todas as religiões. Cristo é a resposta a todas as religiões. Por isso que a igreja católica abraça as religiões e dá um novo sentido. O dia de Natal, o dia de Deus Sol Pagão de Roma. A igreja diz, olha, esse sol que vocês cultuam, na verdade, é Cristo. Por isso, o 25 de dezembro, o dia do sol. O dia do sol. O novo sol. Então, a igreja, ela sempre vai abraçando a busca de cada ser humano e vai mostrando. Agora não é simplesmente uma busca do homem. Agora é Deus que respondeu às religiões, né? Ah, padre, mas existiam religiões muitos antes de Cristo. Claro, porque religião é o homem que busca. Agora, Cristo é Deus que responde a todas as religiões. Todas. Todas as religiões. Por isso que São Tomás aprofundou Aristóteles, que era um filósofo grigo. Por isso que Santo Agostinho aprofundou Platão. São Tomás também estudava Averroé, Avicena, que são filósofos islâmicos na época. Na época ainda tinha filosofia. Então, o que eles fazem é dar uma resposta. Jesus é a resposta a toda busca de Deus pelo homem. E como é que nós sabemos que nós estamos realmente respondendo a resposta do Criador? Aí está no Evangelho. Quem acolhe os meus mandamentos e observa, esse me ama. Para você ser um bom cristão, você tem que acolher os mandamentos e colocar em prática. Isso é amor. Isso é aderir, né? Ora, quem me ama será amado por meu pai e eu o amarei e manifestarei nele. Aqui também, por que o povo também cultuava Paulo e Barnabé como Deus? Porque o amor de Deus é tão grande que ele quer te usar de uma forma extraordinária. Isso confunde outras religiões. É um Deus que quer partilhar, né? Esse poder que deu a Paulo de curar é um poder divino. Mas Deus quer partilhar conosco. Quer que nós tenhamos, façamos parte do seu poder, do seu amor. É um Deus amoroso. Então, o santo da igreja não é contra Deus. O santo da igreja é o quê? É honra e glória a Deus. Quando você decide ser santo, você glorifica a Deus. Você não disputa com Deus. Porque você deixa Deus agir na sua vida. O fato de você ser uma pessoa diferente, santa, que dá a vida, que realmente deixa Deus agir de forma extraordinária, te faz glorificar a Deus. Os santos glorificam. Santa Catarina de Sena é uma santa que glorificou muito a Deus. Ela era analfabeta. Não sabia escrever. Ah, como é que ela escreveu um livro e virou doutora da igreja? Ela tinha êxtase e alguém, ela ditava e alguém escrevia. Ela escreveu essa obra de, essa obra-prima, várias, né? Tem as cartas também de Santa Catarina, mas o diálogo, vale a pena ler. Inclusive, no livro Diálogo, ela também intercede por um que foi condenado à morte. E, assim como Santa Teresinha, Jesus aparece para ela e fala, esse condenado amava a minha mãe e não deixo ninguém que ama a minha mãe de verdade ser condenado. Olha o amor à Nossa Senhora. Santa Catarina de Sena também escreveu para o Papa, para mudar de Avignon, na França, para Roma. Escreveu com autoridade, um analfabeta. Olha, você prometeu, Deus está cobrando que você volte. Escreveu para o Papa. Olha como que Deus usa mulheres simples, humildes, analfabetas, para glorificá-la. Quem vai dizer que Santa Catarina não tinha inspiração de Deus? Uma mulher que não sabe ler, de repente, ditar um livro tão profundo e tantos outros, é? Então, Santa Catarina dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória. Ela não disputa com Deus. Agora, que esse Deus nosso ama a gente demais e quer nos usar, ele quer. E isso confunde o povo de outras religiões. Não existe um Deus tão amoroso. Aquilo que você tem para fazer, ninguém faz no seu lugar. Você, nessa paróquia, se você parar de fazer algo, ou se você parar de ver, o que você faria aqui, ninguém faz. O seu olhar, o seu serviço, o seu amor, as suas palavras, o seu modo de ser, a forma que o Espírito Santo age em você, é insubstituível. Insubstituível. Que Deus é esse, que ama tanto, desse jeito? Eu falei que, quando vocês saem da igreja, são insubstituíveis. Mas, geralmente, a gente ouve falar que ninguém é insubstituível. Tem gente que realmente trabalha, depois da pitiça, sai, põe outra pessoa e faz muito melhor o trabalho. Quem está certo? Qual das duas afirmações vocês acham que está correta? As duas. Quando alguém não é insubstituível, é quando alguém age humanamente. Age por si. Age pelo orgulho. Age pela vaidade. Pelo ciúme. Isso, ninguém sente falta. E quando arruma outro, faz muito melhor. O que eu disse que é insubstituível? A pessoa santa. Que deixa o Espírito agir no seu jeito de ser. Aquilo que você faz, deixando o Espírito agir. Porque a matéria-prima que ele usa é única. Você. Então, aquele ato de santidade é único. Ninguém. Ninguém é santo como você pode ser santo. Entende? Entendeu a diferença? São níveis diferentes. Um está no nível humano de ciúme, de inveja, de pitir, de apego. Esse, quando você sai do seu trabalho, é um favor, né? Atrapalha muita gente. Eu estou dizendo a santidade de alguém. Aquilo que a dona Maria foi, nunca mais alguém vai ser como ela. Pode ser de outra forma. Mas o jeito que ela foi, é único. Único. Insubstituível. Não existe igual. O temperamento dela, o jeito de ser, como ela se comportava, como ela deixava o Espírito Santo agir, ninguém substitui. Ninguém substitui. Por isso que ela vai ser sempre rememorada. Por isso que a memória do santo permanece por séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. E se fosse substituível, ficava para trás. Ninguém estava lembrando de Santa Catarina de Sena, depois de centenas e centenas de anos. Entende a diferença? Obrigado. Obrigado. Obrigado.